E nós estamos aqui na 7ª Siretran em Alto Araguai, está sendo feito mais uma vez um trabalho de estilo de prensagem, né Igor? Para os veículos que foram retidos, que estão apreendidos aqui na 7ª Siretran, serem retirados e levados para Rondonópolis. Positivo, Sérgio. O DETRAN vem fazendo esse trabalho, né? Já há alguns anos o Estado. É um processo de reciclagem de veículos que estão com mais de um ano apreendidos em seu pátio, né? Onde o condutor não consegue mais retirar esses veículos. Então, para evitar acúmulo de veículos no pátio, o governo do Estado faz esse processo de reciclagem. Quanto tempo depois que o veículo apreendido, que é feito esse trabalho, Igor? Após um ano, tá? O veículo após ser apreendido no pátio do DETRAN, encaminhado para nós, ele fica por cerca de um ano preso em nosso pátio. Dentro desse período, se o condutor ou o proprietário não procurou para retilar, é feita a reciclagem do mesmo. E esse trabalho já foi feito esse ano aqui em Alto Araguai? Foi feito ano passado. Na verdade, esse trabalho é feito sempre nesse meiado de maio, abril de todo o ano. E esse ano é meio diferente, né? O ano passado foi feito mesmo uma prensagem. Positivo. O ano passado vinha a prensa, né? E fazia a prensagem no próprio pátio aqui do DETRAN. Porém, agora uma nova parceria da empresa, junto com uma empresa de Rondonópolis, eles fazem apenas a coleta dos veículos aqui e levam para a prensa aí em Rondonópolis. Agora o pátio vai ficar limpo? É, vai dar uma diminuída bastante, né? Lembrando que ainda temos vários veículos apreendidos, né? Aproveitar essa oportunidade e dar uma notícia para quem tem seu veículo apreendido. Procure a Sétima Ciletran. Apesar de nós estarmos fechados, mas o serviço de retirada de veículos apreendidos está sendo atendido aqui. Apesar de nós estarmos fechados, mas o serviço de retirada de veículos apreendidos está sendo atendido.